Essa prova da OCDE é realizada a cada três anos por alunos de 15 anos de 79 países. Então não é o mundo inteiro não, são 79. A China está em primeiro lugar nas três competências do PISA, junto com Singapura. A Ásia deu um banho. Você pega ali o ranking Taiwan, bem colocado, Hong Kong, que tem uma avaliação à parte da China, muito bem colocado. A respeito dos asiáticos, né? A gente tem um bom exemplo aí da capacidade que eles têm, principalmente para exatas, nos vestibulares aqui do Brasil. Inclusive no ITA, né? Mas é uma outra cultura, né, Zaidá? Mas o que chama a atenção, Zé Paulo, é que na China, a China era há 40 anos um país paupérrimo, que havia sofrido com a chamada Revolução Cultural do Mao Tse Tung, que mergulhou o país no obscurantismo, e em menos de 40 anos, ou em 40 anos, vamos pegar de 79 para cá, quando o Deng Xiaoping de fato desencadeia aquela revolução tecnológica, econômica, na agricultura, na indústria, o salto que a China deu em educação é extraordinário. Agora tem, vale ressaltar que ontem eu vi que nos Estados Unidos, eles chegam à conclusão de que o nível de ensino não evoluiu desde o ano 2000. Há uma reclamação, claro, que estão muito acima do nosso nível, mas eles reclamam que eles pararam. Por exemplo, na América, ou nas Américas, só o Canadá se destaca nesse levantamento.